Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, é pra mostrar pra vocês as primeiras comprinhas que eu fiz pro dia das mães É gente, pro dia das mães, tá? Eu sei que vai ter gente aí que vai falar Nossa, Lai, como você tá adiantada esse ano? Então, gente, eu resolvi que esse ano eu vou começar a me programar mais cedo, gente Por quê? Porque, gente, porque passa muito rápido, né? Eu lembro que nos outros anos, ano passado, por exemplo, eu comecei a me preparar, acho que foi em março E, enfim, acaba que a gente vai ficando muito cansada com a quantidade de coisas que é pra comprar Quantidade de coisas pra montar, né? Kits, no caso, eu tô falando E tudo fica mais complicado, as coisas geralmente aumentam mais Sempre quando tá mais próximo do dia das mães as coisas começam a subir Então esse ano eu quis me preparar antes, tá? A gente tá no finalzinho de janeiro ainda, né? Mês de fevereiro é o mês mais curto, ele passa voando Então, comecei a comprar as primeiras coisinhas já, tá bom? Eu fiz um pedido pela Shopee também, ainda não chegou Assim que chegar eu vou mostrar pra vocês, tá? De umas comprinhas que eu fiz, né? Então, assim que chegar eu mostro pra vocês, compartilho Mas por hora eu vou mostrar o que eu comprei lá em Caruaru, na feira do artesanato Tá aqui a minha notinha, ó Deu 208 reais, foi uma comprinha pequena, mas, enfim Assim que eu terminar de mostrar essas comprinhas aqui, eu vou mostrar alguns itens que eu ainda tenho aqui também, né? Coisas de... Materiais que sempre ficam aqui, que sempre sobram, né? Vocês sabem aí que eu sempre, eu sou um pouco exagerada, eu gosto de comprar muito assim Porque aí quando eu precisar, né? Eu gosto de ter sempre aqui, né? Então, vou começar a mostrar pra vocês essas comprinhas aqui, gente, ó Eu comprei esses arranjos aqui, gente, ó Ó que lindo Ó que fofo, pessoal Ele é de madeira aqui, ó MDF, né? E... Esse aqui vai ser pra colocar nas cestas, né? Não sei ainda como é que eu vou fazer, tá? Eu costumo colocar jarrinho sempre aqueles redondinhos, né? Esse quadrado assim vai ter que ser em cesta grande, né? Aquelas cestas maiores, tá? Mas, enfim, desse aqui eu comprei quatro, ó Ele custou 10 reais lá na feira do artesanato Aí veio esse daqui Veio esse aqui, ó Que lindo, ó Dá pra vender individual também, né? Aí veio mais um Foram dois iguais E esse daqui, ó Eu também achei uma gracinha, ó Que lindo, gente Então Aí comprei Nesses formatos aqui também, gente Ó que lindo Esse aqui foi bem mais em conta Foi somente 7 reais, ó Aí desse daqui Eu não lembro quantos foram Mas veio vários, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Aqui tem mais um Aqui mais um Aí comprei nesse formato aqui também, gente Ó que lindo Achei uma gracinha esse daqui, ó Pra colocar assim No Na sala também fica lindo, né? Tô até pensando de pegar um pra mim, ó Ó que graça Olha esse aqui, ó Muito lindo, gente Uma fofura Esses jarrinhos E esses aqui ficaram bem em conta, tá, gente? O valor deles tem um que está soltando aqui, ó Soltou aqui Vou ver se eu colo Enfim Esses aqui, eles custarão 7 reais, tá, gente? Então esse aqui vai ser pra Eu não pretendo vender eles individual Vender separado, né? Vai ser pra colocar na cesta Aí eu vou estar, obviamente Vou estar agregando, né? Eu vou estar somando com o valor do jarrinho, né? Não vou colocar acréscimo nele Somente o valor que eu paguei nele mesmo, né? Aqui tem mais um, ó Aí eu comprei esses aqui também, ó Olha que fofo, gente, ó Que gracinha Ele é tipo, é uma louça Uma, acho que uma cerâmica, gente Não sei, ó Pesado Bem pesadinho ele Mas é muito fofo Eu comprei o ano passado dele também E eu fiz Montei várias cestas com esses jarrinhos Com kits, né? E ficaram lindos E, assim Foi os que vendeu mais rápido, né? Aí tem esse aqui também Gente, tem com vários tipos de florzinhas, ó Tem esses menorzinhos aqui também, ó Esse menor aqui foi sete Pequenininho E esse maior aqui, ele foi nove reais, ó Então, é... Esse aqui foi o valor desse, sete, tá? De sete reais eu comprei quinze unidades E de nove reais, eu comprei a Academia Norte Deixa eu ver De nove foram... De nove foram sete E de sete foram quinze, tá? Quinze unidades Então, aqui tem vários aqui ainda Deixa eu ver se tem algum diferente aqui Pra eu poder mostrar melhor pra vocês, ó Mostrar Aí eles vêm tudo assim, embaladinho, né? Esse aqui é diferente É quadradinho, ó Ó, lindo Muito fofo Esse aqui foi sete também Deixa eu ver se tem outro aqui, diferente Esse aqui, gente Olha que gracinha, ó Nossa, muito lindo, né? Então Esse aqui, ó Que lindo, né? Daí a gente coloca o produto, assim, pra... É... O produto que vem mais ou menos na cor, né? Esse aqui eu tô pensando no caiaque feminino, né? Eu tenho uns hidratantes aqui que eu peguei no Empório Agora no final do ano E peguei na promoção Não é mais Empório, né? Peguei eles na promoção Então, aquele laranjinha, né? Então, olha, já combina, né? Tô pensando nele aqui Então, não vou mostrar tudo Porque tem muitos repetidos, tá, pessoal? Mas agora eu vou mostrar pra vocês Os materiais que eu costumo comprar bastante Então eu tenho muita coisa aqui ainda Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Gente, aproveitando o vídeo Eu já vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu tenho disponíveis, né, ó Então, eu gosto de comprar uma quantidade maior Porque aí, ó, já fica, né? Quando eu precisar Eu já tenho disponível Sem contar que o valor sai bem mais em conta, né, gente? Ó, antigamente eu comprava o papel de seda na unidade Eu comprava o pacotinho com 10, né? E agora não, ó Compre assim, ó Com 100 unidades Acaba que sai mais em conta, né? Papel de seda é algo muito barato É bem em conta Mas assim, se você comprar um pacote fechado Sai ainda mais em conta Então É... Aqui eu ainda tenho Esse daqui foi do ano passado Acho que tem uma faixa de umas 30, 40 folhas aqui ainda, ó Eu usei o ano passado no dia das mães e no dia dos namorados Eu comprei um pacote vermelho e rosa O rosa eu usei todo E o vermelho ainda ficou, né? Eu acho que o vermelho eu comprei dois, tá? O vermelho parece que foi dois Que eu comprei Então ficou esse aqui ainda, ó Ainda tem bastante folha aqui embaixo, né? Esse aqui são folhas de EVA Eu gosto de comprar assim também Aqui tem, acho que 10 Então É assim Dá pra usar muito ainda, né? Tem muita coisa Aí Esses aqui são Ficou do ano passado também, ó Umas cestas que eu ia montar Já tem vários aqui, ó Recortados Eu vou usar Vou fazer a borda com esse papel aqui, ó Esse papel microondulado Eu comprei um pacote fechado com 10 também Usei E ainda tem algumas folhas aqui, ó Então eu vou fazer as laterais Do coração Cadê o coração? A gente tá por aqui em algum canto, tá? Não sei onde que tá Do coração e dessa parte aqui, ó E desse redondo Aí aqui, gente, ó Tem papel de seda da Natura Da Avon Eu sempre guardo também Quando eu não vou usar, ó Aqui tem um monte de papel de seda também Da Natura e da Avon, né? Eu tenho ainda Essas caixinhas aqui, ó Aqui a tampa Aí tá aqui, ó As embalagens Tem várias aqui Eu nem sei quantas tem, ó Mas o bom de comprar muito É porque O preço saiu bem mais em conta Quando eu comprei Esses aqui Esse tanto aqui, né? Aliás, que foi bem mais que isso, na verdade Eu comprei uma caixa fechada, né? Aí Eu tenho bastante dessas etiquetas também Eu peguei com um preço muito bom, ó São adesivos, tá? Aqui tem uma, duas, três, quatro Tem cinco Alguns estão usados ainda Mas ainda tem Laços Eu só coloquei alguns aqui, ó Porque Também tenho várias cores E vários tamanhos Tenho muitos guardados aí Se eu colocasse tudo aqui Ia ficar uma bagunça Então eu peguei só essas cores aqui Peguei alguns pra poder mostrar pra vocês, né? Que Pra mostrar que eu ainda tenho Esse coraçãozinho aqui foi do ano passado Vou usar ele Com certeza eu vou usar ele Aqui eu tenho três fitas Eu tenho, acho que duas vermelhas também Não sei onde que elas estão Aí Essas aqui também eu usei pouquíssimo Elas, ó Fazer laço bolha, né? E eu tenho esses pacotes aqui ainda, ó De saco Esse aqui é o 43 por 59 Com 50 unidades Somente esse aqui que tá completo Os outros todos estão usados, ó Aí tenho esse aqui que é pra caixa de sabonete Tenho esses aqui, ó Pra fazer kits menor Aqueles kits pequenininhos, né? Esse aqui eu só tenho duas unidades desse Esse aqui eu só tenho três Tem vários tamanhos Tem uns tamanhos que são pra cestas grandes, né? Esse daqui, ó Esse E esse daqui são pra cestas maiores Mas são todos sacos que eu compro fechados E uso, né? E ainda fica Então Tem bastante coisa pra Pra poder começar A montar Esses kits, né? Tem mais algumas coisinhas ali, tá, gente? Ali guardada, né? Eu tenho um Coraçãozinho menor também Que tá ali E É isso Bom, gente O vídeo de hoje foi esse, tá bom? Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau